Então pessoal, quando vocês sabem, todo final do ano eu faço entrega de muitas cestas básicas. No ano passado eu fiz a entrega de 25 cestas básicas. Esse ano, graças a contribuição de vocês, eu pude realizar a entrega de 40 cestas básicas. Os gastos foram grandes, porque eu tive que investir em outras coisas devido a quantidade de cestas básicas para entregar, que era muita. Então eu tive que me virar, comprei um reboque, a motinha aí, ajeitei o negócio do reboque, comprei esse reboque. Tudo para fazer a entrega das feiras mais rápido e ter mais conforto, para não estar levando de um em um para longe. Aí eu já boto 4, 5 aí e já levo. Vou largar a tinta aqui, a tinta de spray. Tenho paciência para pintar, vou largar spray nela e vou melar ela todinha aí, do jeito que der, do jeito que ficar, ficou. Aí o reboque, vamos lá, daqui a pouco vocês veem o resultado. E olha o reboque aí, já pintado e com algumas cestas básicas em cima. Eu larguei tinta aleatório aí, sem olhar, sem desenhar, nada. A importância não era da pintura, era só para proteger a madeira mesmo e para carregar as cestas básicas. Agora o reboque em detalhes melhor. Tive que colocar a rabeta de reboque na moto. Rabeta de reboque é essa adaptação, que é o ferro que encaixa na moto e a bola que encaixa no reboque. O reboque também não aguentou a pressão das entregas de muitas cestas básicas e estourou os dois pneus. Furou um pneu e o outro estourou, porque eu estava no meio do mato e não tinha jeito. Eu tinha que chegar em casa e eu tinha que fazer a entrega das outras cestas básicas. Então acabei destruindo os pneus e as camas de ar e tive que fazer a troca de novos. O pôr do sol está lindo, o que não está lindo nesse pôr do sol é apenas esse pneu furado. E eu não tenho o que fazer, né? Tenho que coelar assim mesmo. E somando tudo, deu um valor um pouco alto. Essa é a lista de produtos e valor total que deu às feiras. E total de gastos. Valor de duas farinhas, dois arroz, dois açúcar, duas massas de milho, um feijão, um óleo, três macarrão, um sal, um café, uma parceria. O valor total dá R$ 65,90, multiplicado vezes 40, porque foram cuidados 40 feiras. Deu um total de R$ 2.336, o reboque, que foi R$ 1.000, a rabeta do reboque R$ 200, os pneus novos, já que os primeiros pneus não aguentou a pressão e estourou, que deu R$ 220. Então, o gasto total, nas entregas das cestas básicas, deu o valor de R$ 4.036. Os gastos que teve com a gasolina não estará incluído no meio. E a contribuição que chegou via Pix, deu em torno de R$ 1.300, o que foi suficiente para cobrir 20 cestas básicas. Então, isso quer dizer que eu doei 20 cestas básicas e quem contribuiu com o Pix, contribuiu com mais 20 cestas básicas. Isso só foi possível, essas outras 20 cestas básicas, porque a contribuição do Pix foi muito importante. Porque se não tivesse essa contribuição, chegada a esse valor, eu teria que diminuir a quantidade de feiras devido aos outros gastos de outras coisas. Mas, no final das contas, deu tudo certo. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. A mercearia que eu fiz as compras foi essa daqui, é do meu compadre, o compadre Chico. Ele diminuiu o preço de algumas coisas. E vamos entrar dentro dela. Isso aqui é o meu compadre. A mercearia dele aqui. E o material, eu peguei aqui. A mercearia dele. Farinha, arroz, açúcar. E aqui está o meu compadre, que não me deixa mentir. Foram quantas cestas básicas doada, compadre? 40 cestas básicas. Pronto, aí. Confirmado por ele, 40 cestas básicas. A lista vai do meu número 1 ao número 40. E a lista é essa. Quem quiser ler, é só pausar o vídeo e dar uma lida. E esse foi meu controle, que era marcado a cada cesta básica entregue. Talvez, se eu já tivesse um reboque e não tivesse gasto com reboque, com rabeta, com pneus, essas coisas. Talvez eu doasse até mais. Talvez não. Eu doaria até mais. Mas eu não tinha um reboque ainda e tinha necessidade de comprar. Então, foi muito importante o Pix, para nós chegar a essa meta. Eu queria chegar a 60 cestas básicas no final desse ano. Mas, infelizmente, também, o canal teve uma baixa. É a partir de agosto. Teve uma baixa. E eu, normalmente, eu sempre vou tirando um pouco. E, às vezes, quando eu não dou a cesta, o mês que eu não dou a cesta básica, eu deixo um pouco, justamente, para somar para as cestas básicas do fim de ano. Mas, o canal tem uma queda muito grande, de agosto para cá. E, continuo ainda, sem ter alta nos vídeos. E, eu não pude, assim, contribuir com mais. Mas, a minha meta era 60 cestas básicas. Lá vamos nós, né? Fazer as entregas. E, assim, passamos por cenários belíssimos da Caatinga. Enquanto isso, vamos ouvir, também, alguns agradecimentos. E outros momentos da entrega. A feirinha aí, para vocês, viu? É, tio. É, tio. É, meu irmão. Ah, qual é, meu filho? Beleza? Beleza, eu sei. Olha aí, Guilherme. Ah, senhor, não está me conhecendo, não é? Não, não, eu sei. Ah, rapaz, está no negócio. E, o que foi isso que você deu na sua vista? Ah, eu acho que é caralho. Essas duas cestas básicas aqui, pode chegar aí. Obrigado aí. Na hora. Ah, Marcos. É uma cesta básica para vocês. Olha. Obrigado aí. Na hora, maravilhoso. Então, pessoal, eu estou fazendo as entregas das cestas básicas. Eu não estou filmando pessoal, porque vocês sabem, eu não gosto desse negócio de estar filmando. Mas, tem uma pessoa aqui que disse que queria falar. E eu vou deixar ela à vontade para falar sobre as ajudas que eu venho dando a ele aqui. E sobre as vezes que eu venho. E ele vai falar, vai falar do coração. O que ele falar, está bem falado. Fala aí, Ronivão. Bom dia, esse menino é de pão de açúcar. Ele é um cara que é um batalhador, trabalhador. Ele sempre vem ajudando a gente todo ano aqui com essas feirinhas. E eu agradeço de coração. E esse menino merece apoio da gente. E o poder público vai ajudar ele para ele beneficiar a gente. Que é o maior prazer que a gente temos. Porque gente dessa qualidade é que a gente precisa no Brasil. Não é esses vigaristas que só ficam iludindo o povo e não traz nada. São eles, esse garoto eu jogo nele. Porque ele é um cara que trabalha, batalha. O povo ajuda para ele batalhar para a gente. E ele ajuda a gente. E merece o nosso apoio. Sem negócio de política. E ele não existe política. Não tem negócio de política. Eu não me envolvo com política. Ele não me envolvo com política. É ele de coração. E algum amigo que quiser ajudar ele para ele da gente. E eu agradeço de coração. E eu tenho o maior apoio em ser a paz. E eu sou bem beneficiado. E quero que vocês vejam isso. Para ajudar esse cidadão. Para contribuir com a gente. Quero que parabéns a esse rapaz. Obrigado. E bom dia para os homens e seis. Valeu aí, Rony Vão. Obrigadão aí. Agora no fim de tarde. Indo rumo a casa de Zé Wilson. E depois a casa de Jorge Gato. Vamos ouvir mais momentos da entrega. Aqui, a cesta básica. Obrigada. Obrigada. E o pessoal aqui também. Valeu aí. Obrigada. Que Deus te abençoe. Nós todos. Dar as outras vezes que eu vinha para entregar a cesta básica aqui. Isso eu não dava. É uma cesta, é? É. Obrigado, velho. Acho que quando eu vinha aí do mato. Encontrava aqui, não era? Era. Ah, pois. Eu nunca estava aqui. Mas eu vou deixar aqui. E já vai voltando. É que eu vou levar uma para Jorge Gato. Eu estou com o reboque ali. Cheguei aqui no Cadeu Wilson. Paisagem da Caatinga. Legal, né? Vamos lá chegar lá no Cadeu Wilson. Vou ligar a câmera aqui, que pegar com o peso aqui, só com a mão, cansa. Jorge Gato é de praxe, né? Jorge Gato, ele disse que toda vez que eu chegar lá, eu tenho que filmar ele, para ele cantar suas poesias, para ele dizer as suas, as suas prosas e seus versos. Então, terá também mais uma filmagem de Jorge Gato dizendo seus versos. Daí eu parti na direção da casa de Jorge Gato. Já era fim de tarde. E essa era a última feira desse dia. No outro dia, eu iria recomeçar a entrega. E cheguei na casa de Jorge Gato. Espera aí. Olha, Jorge Gato aqui, olha. Olha, Jorge, eu trouxe a cesta básica. Ele estava no mato, está chegando agora. Ele nem sabia que eu tinha trazido a cesta básica para ele. Uma grande felicidade. Muito obrigado, meu primo, de você ter me trazido a cesta básica para eu e minha família. Agradeço muito a você e a todos. Socorremos e pedindo a Jesus que nunca falta o nosso pão de cada dia, nem para mim, nem para ninguém. Ô, meu primo, agradeço muito a vocês e a história eu vou contar. Muito obrigado, Jesus, que está em primeiro lugar. É a chave do Brasil, do centro do Portugal. Pesqueiro pelo horizonte. E eu digo no mesmo ponto, não é só eu enrolar. Estou na treta de queimar do jeito que você deseja, portanto, que os livros ao lado sejam, vou rezar o presente sinal. Oferecendo a Jesus que está em primeiro lugar. É a chave do mundo inteiro. Apenas não é dinheiro e o povo quer se enganar. Você é fera, você é fera. E essa foi a última casa que foi entregue a cesta básica. A casa do pai de Gagamel. Eu sempre entreguei a feira a ele, então a mulher dele não me conhecia. Opa! Pega aqui essa cesta básica aqui. Pega aqui essa cesta básica. Eu quero agradecer a todos vocês que contribuíram. Com o canal. A todos vocês que são membros do canal. Inclusive, teve algumas pessoas que além de serem membros, também contribuíram com o Pix. Eu consegui identificar. Foram muitas pessoas e foram muitos valores. Mais uma vez, a gente está terminando o ano. Com doação de cestas básicas. Que me deixam muito feliz. Porque também eu sei que deixei muitas pessoas alegres. Vão passar o Natal tendo alguma coisa em suas mesas. E isso não tem valor. Isso é uma coisa tão importante assim que não dá para medir o valor que tem esse negócio. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês do coração. Desejo a todos vocês um Feliz Natal. E já antecipo um Feliz Ano Novo. Um próspero Ano Novo. Cheio de alegrias, felicidades e conquistas. Conhecer para preservar. Preservar para sempre ter. Por aqui eu encerro mais um vídeo. Um grande abraço para todos vocês. Do fundo do meu coração. Não vou fazer propaganda. Vamos lá.